Quatro temas relevantes no dia de hoje. O primeiro é o Raul Jungmann, ministro da Segurança Pública, convocando Força Nacional contra manifestações. O Jungmann não tem jeito. O Jungmann, às vezes você pensa que ele pode ter um momento de grandeza, mas não tem jeito. Ele vai ser sempre o subalterno, fazendo qualquer tipo de serviço. Uma pessoa que supostamente tinha um histórico de luta contra a ditadura, contra o arbítrio, que vem do antigo partidão, que foi uma vítima permanente do arbítrio, tomar uma atitude como essa. Não tem jeito. Sempre vai ser um secundário, como é o Roberto Freire, sempre foi, na reboque do Serra. Mais um ponto, eu nem digo que conspuca a biografia dele, porque ele não construiu biografia. Eu conhecia o Jungmann em outras épocas, às vezes ele tinha ideias diferentes, parecia ter uma vontade de ter um protagonista, mas sempre vai ser personagem secundário fazendo o que ele pede. Não tem cabimento essa questão de convocação de Força Nacional contra manifestações políticas. Tendo a PM em Brasília, tendo a Polícia Civil, tendo tudo lá, não tem cabimento. Isso aí é mais uma tentativa de colocar lenha na fogueira das eleições, visando algum ato futuro contra a democracia. O segundo ponto é o Ciro Gomes. O Ciro jogou fora, provavelmente, a maior chance que ele teve de conquistar a presidência quando lhe foi oferecido o posto de vice-presidente nessa chapa tríplice do PT. Lá atrás se falou o seguinte, olha, o Lula sai candidato, você entra como vice, o Lula leva até as vésperas da impugnação e faz a transferência de votos. Seria grande chance de criar uma frente de esquerda, aí com um protagonismo não petista, o que ajudaria a reduzir um pouco essa polarização que vem do antipetismo. E o Ciro jogou fora. Primeiro, por não querer ficar rebolque do Lula, é um tolice monumental. O Lula é um personagem político de outra dimensão. Ser segundo do Lula não é demérito nenhum. E o segundo ponto é por não acreditar que essa estratégia desse certo. Agora que a estratégia, a tática, não é nem estratégia, começa a se mostrar vitoriosa, o Lula crescendo na preferência popular. E muitos analistas vendo aí que há uma possibilidade concreta de transferência de votos para o ungido, no caso do Fernando Haddad, o Ciro entra em guerra com o PT. Não tem nada a ver. Então hoje denuncia como fraude essa chapa do PT, vai contra a participação do Haddad nos debates eleitorais, por dois motivos. Um é porque o PT concorre com ele, e o segundo é porque o Haddad seria a única pessoa, dentro dessa maluquice que virou, que viraram as eleições aí, a fazer uma frente racional e com argumentação em relação a ele, e com propostas e com serviço mostrado mesmo. Então é uma tolice danada aí que queima o Ciro, aumenta as resistências do PT, e tira o Ciro do jogo aí a partir do segundo turno, naquela que teria sido talvez a maior oportunidade dele de ocupar a presidência da República. Outro ponto importante é o Márcio Lacerda, lá em Minas Gerais, candidato do PSB, houve o acordo nacional do PSB com o PT, que tirou a chance dele de se candidatar, ele recorreu, ganhou junto ao Tribunal Regional Eleitoral, e agora o mesmo juiz aí que votou, tirou, caçou essa possibilidade dele questionar os resultados aí do partido. Então você tem um fortalecimento aí do Fernando Pimentel, à medida que a candidatura do Márcio Lacerda poderia dividir votos do Pimentel. Ganha tempo de televisão, e ganha a possibilidade aí de se fortalecer nesse embate com o Anastasia. E o quarto ponto é a segunda turma do Supremo. Não sei até quando que vai essa formação do Supremo, mas hoje é o último ponto aí, o último ponto de defesa da democracia que se tem na cúpula do Judiciário. Ali o Gilmar mete com o seu destemor, o Dias Toffoli assumindo uma posição mais corajosa, o Lewandowski mantendo a sua coerência em relação a impedir os abusos da Lava Jato, os abusos do Judiciário de uma maneira geral, se transformaram hoje na única garantia de legalidade que você tem externamente, dentro da cúpula do Poder Judiciário. O que você tem hoje em todos os níveis aí é um cerco monumental. Outro dia o Paulo Henrique publicou aí um vídeo mostrando as ações da Polícia Federal, de policiais federais contra ele, eu estou nesse rolo também. Não tem tantas ações, mas o que eles estão fazendo aí de obrigar você a viajar, entrar com ações, ganhar 10 mil aqui, 15 mil ali, é uma ação articulada que desmoraliza a Polícia Federal. Ainda bem que tem dentro da Polícia Federal outros setores aí mais razoáveis que vão impedir essa ditadura dos delegados da Lava Jato. O que a Érica Marena, esses outros todos aí ligados à Lava Jato estão fazendo aí, a perseguição contra os colegas. Eu mesmo fui, tempos atrás, intimado com testemunha de uma ação contra colegas em que eles acusavam um determinado colega de ter tentado vender informações contra a Lava Jato. e como eu publiquei um artigo em cima do mesmo conteúdo, eles queriam saber quem me passou o artigo. Eu falei, não, foram eles que copiaram o meu artigo. Aquela questão de a paz e tudo mais. Então, esses delegados, a Érica Marena, liderados pela Érica Marena, eles são um fator de desmoralização da Polícia Federal. Seria importante que aquelas lideranças mais compenetradas da perpetuidade da Polícia Federal percebessem o veneno que é para o futuro da autonomia da Polícia Federal. Esse tipo de autoritarismo, esse tipo de demonstração extensiva de poder desses delegados da Lava Jato, liderados pela Érica Marena. Em todo lado. Perseguem colegas, entram com ações contra jornalistas. É um pessoal mais barra pesada que os procuradores do Ministério Público. Ficam nesse jogo político, mas não movem perseguição contra os críticos. E esse pessoal da segunda turma, hoje o Gilmar, às vezes o Gilmar não tem limites nas palavras, mas ele tem exposto de uma forma exemplar o que é esse deslumbramento de autoridades do judiciário de todos os níveis, primeira instância, procuradores e tudo, em aparecer para a mídia em emular Lava Jato. É uma demonstração cabal da falta de maturidade institucional desse poder e da falta de atuação dos corrigedores que só atuam contra aqueles juízes e procuradores que fazem o contraponto, que procuram defender direitos. Então, é uma luta insana em favor da civilização. Um último ponto é esse debate de ontem do Cebrape Folha e do Luiz Roberto Barroso. O Barroso é o padrão cabelúcio. ele gostou de ser estrela e a estrela dentro do universo midiático é aquele que faz só cria frases feitas sem aprofundar em nada. Essa é a lógica das redes sociais, é a roja dos likes. E ele foi participar de um debate e colocaram ele em frente a um especialista. Então, ele faz um discurso que só vai salvar o Brasil uma reforma política porque é uma reforma política que fortaleça o Congresso, o parlamentarismo, que fica mais fácil tirar os presidentes em vez de todo esse trabalho que a Dilma deu. Olha, mas o voto distrital misto que vai garantir que não vai ter a imposição do poder econômico. Daí vai para o Fernando Limongi, que é um cientista político sólido aqui, apartidário e cientista na instituição do termo que destruiu a argumentação dele. Ele falou, olha, nós temos aqui um sistema político que era muito bom porque se percebia desde o início que o Congresso brasileiro tinha esses problemas de tentar amarrar o Executivo. Então, a Constituinte criou o Executivo com mais atribuições para ganhar governabilidade. E quem acabou com essa governabilidade foi o Supremo Tribunal Federal. Primeiro, na CPI do Bingo, quando a oposição tentou abrir a CPI, o governo conseguiu segurar e o Supremo Tribunal Federal liberou a CPI. E o segundo ponto nas cláusulas de barreira que impediam a criação de pequenos partidos. Ou seja, as duas vezes que o Supremo entrou liquidou com a, digamos, aquele equilíbrio que a Constituição tinha instituído. qual foi a resposta do Luiz Roberto Barroso? Eu fui frasista que nem a Cabe e Lúcia. A resposta dele foi que eu também sou contra o protagonismo político do Judiciário e não respondeu a nenhuma das questões, inclusive as críticas que o Limongi fez ao seu modelo perfeito de atuação, o parlamentarismo, o voto distrital. Olha, essa era das redes sociais e das rápidas, das celebridades rápidas, produziu monstros por todos os lados. Monstros de pés de barro, sem conhecimento de história, sem conhecimento de política, dando palpite sobre tudo. Mas o Limongi mostrou que um cientista é um cientista e enquadrou as lucubrações singelas do Luiz Roberto Barroso. Aplausos